É sucesso, é mano DJ É sucesso, é mano DJ É mano DJ Hoje é combate, chama as amiga Prepara o bumbum, engatilha, tira Hoje é combate, chama as amiga Prepara o bumbum, engatilha, tira Mas se moscar, vai levar rajadão Se tu moscar, vai levar rajadão É só tundum, 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 com a força do popozão Mas se moscar, vai levar rajadão Se tu machucar, vai levar rajadão É só dum-dum-dum-dum-dum-dum com a força do popozão Nosso ritmo é esse aqui Fight Exit Fight Final Round Fatality